A guerra na Ucrânia ainda causa preocupação pela possibilidade de envolver mais protagonistas. A informação é da repórter Carolina Abelin. Uma reunião entre o conselheiro de segurança nacional americano, Jake Sullivan, e o principal diplomata chinês, Yan Giesh, em Roma, na Itália, durou sete horas ontem. Detalhes do que foi conversado não foram divulgados à imprensa. Nessa segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a China está avisada sobre duras consequências caso o país asiático decida oferecer auxílio à Rússia. Ao comentar uma provável escalada do conflito envolvendo possivelmente mais países, a porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos não têm interesse em uma terceira guerra mundial. Em visita à Turquia, o chanceler alemão Olaf Scholz se encontrou com o presidente turco, Recep Erdogan, para discutir a guerra na Ucrânia. Os dois líderes reentraram a necessidade de um cessar-fogo o quanto antes. Scholz descreveu o encontro como construtivo e produtivo. Temos divergências, disse, mas esperamos que sejam superadas rapidamente. Erdogan analisou que a conversa ocorreu em um ambiente de sinceridade. Ele condenou a invasão russa, mas se absteve de aderir às sanções contra Moscou. Apesar de ter enviado ajuda humanitária e bélica à Ucrânia, a Turquia defende preservar laços amistosos com Zelensky e com Putin. O país vem sendo importante e mediador nas negociações, sediando as primeiras conversas diretas entre os ministros de relações exteriores da Rússia e da Ucrânia. Sem um acordo pelo fim do conflito, protestos seguem sendo registrados em todo o mundo, inclusive na Rússia, apesar da repressão do governo. Nesta segunda-feira, uma funcionária da TV estatal russo invadiu o telejornal de maior audiência, com uma faixa que criticava a ofensiva militar na Ucrânia. O cartaz exibia as seguintes frases Na sequência, a rede exibiu uma reportagem cortando a imagem no estúdio. A funcionária, Mariana Oficianenkova, foi levada para a delegacia. A emissora declarou que abriu uma investigação sobre o incidente. O brasileiro e professor de línguas Aleph Aprigio, que mora em Kazan, na Rússia, avalia que o apoio ou repúdio às ações de Putin se divide entre gerações. Quem apoia o Putin é a população nascida nos anos 70. Aquela população que passou da metade dos anos 70 adiante, essa população tende a apoiar o Putin. A população mais jovem, que nasceu na metade dos anos 2000, ou voltando um pouquinho mais, nos anos 90, essa população não. A população dos anos 90 reconhece o Putin como um líder grande que salvou a economia russa do colapso dos anos 90. Nesta segunda-feira, o bilionário Elon Musk decidiu resolver as coisas à moda antiga. Em uma postagem nas redes sociais, ele chamou o presidente Vladimir Putin para uma briga, um combate corpo a corpo. O troféu seria a Ucrânia. Ele ainda questionou, aceita essa luta? Desacreditado, os seguidores perguntaram se ele falava sério, e a resposta foi muito sério.